Ei, ei É em quem? Eu acredito! É em mim! Frankenstein mas com um pouco de Einstein Eu misturo essas cores, nego, tie, die Eu carburo espinafre igual popai Isso não é illuminati mas é uma conspiração Porque eu crio tanta coisa e sei que sou uma criação Meu nego andou, tô pronto pra tirar sangue no plantão Tupável curto, não te curto, só tô esperando uma ação Pra te localizar, te mandar pra outra dimensão Zumbi, sou um zumbi, cuidado essa noite Eu conheço sua espécie, conheço os calote Eu conheço uma cavalo e conheço os galope Preciso de uma mala nova pra guarda-dote Acho que tô ficando mais forte que essas pate Não importa o que eles digam, isso não foi sorte Eu precisei de confiança e de um alicate Frankenstein mas não tenho quem chamar de pai Porque eu criei esses negozão bom tempo atrás Você não sabe como dar vida e tirar, eu mostro como faz Brilhante no escuro porque o artefato tem cristais E a minha vontade de te triturar não me deixa em paz Tu não é negro pela dura, cê tem que passar por mais Se tu quiser chega na minha altura, precisa de gás É um parafuso no pescoço Frankenstein F***s die F***s die F***s die F***s die F***s a ser F***s a ser F***s que cê tem que passar por mais